Olá, professores. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como que a gente grava as nossas aulas que foram ministradas pelo Google Meet. Então, o professor marcou uma aula no Google Meet e quer gravar essa aula para disponibilizar na sala de aula online, para que os alunos possam ter acesso depois, rever conteúdo, ou até mesmo para os alunos que não puderam participar ao vivo. Então, vamos lá. Bom, eu já entrei direto aqui na sala de aula, vocês já sabem esse caminho. Aqui eu já tenho também o link montado, né, formado. E aí, também, num outro vídeo, a gente explica como é que faz isto. É aqui, através dessa engrenagem, que a gente vai em configurações e ativa. Bom, aqui eu já estou com o link montado. Eu clico, vou fechar aqui a câmera e o microfone, para que não dê interferência ao nosso vídeo aqui, porque eu já estou usando com vocês. Então, eu fechei, mas o de vocês ficará aberto. E aqui, eu clico para participar agora. Então, eu já marquei essa vídeo-aula com os meus alunos. Eles já sabem. Se os alunos pertencem a esta turma que eu estou abrindo, eu nem preciso compartilhar. Eu só falo para eles entrarem lá na sala de aula e clicar no link naquele horário que eu marquei. Agora, se eu tenho alunos de outras turmas, por exemplo, eu montei o link no primeiro A, mas eu quero que o primeiro B, o C participem desta aula. Então, para eles, eu tenho que compartilhar esse link aqui ou aquele primeiro que aparece lá no mural, que é o mesmo, né, o mesmo endereço. Então, eu clico, copio e colo para eles, tá? Para eles poderem entrar no horário que a gente marcou. Bom, fechei aqui. Como eu já falei, estou com o áudio e a câmera, né, dessa aula aqui desativados, porque eu já estou usando, né, a câmera e o áudio do meu computador para fazer essa vídeo-aula. Aqui, eu tenho esses três pontinhos. E o e-mail institucional, que é o que vocês utilizam também agora, tem essa opção de gravar reunião. Então, gravar reunião não está disponível no Gmail. Está no institucional de vocês, né, nosso. Então, eu clico aqui, vai aparecer uma mensagem, né, pedindo consentimento, porque vocês precisam avisar que a aula ou reunião será gravada. Aí, eu venho em aceitar. Pronto, já aparece aqui gravando. Então, as pessoas vão entrando, a aula já está acontecendo e a aula está sendo gravada. E aqui, eu tenho, né, as opções, alterar layout. Então, por exemplo, aqui já está em mosaico, né, todos que entrarão ficarão assim, ó, um do lado do outro. E aqui, eu tenho para ser como barra lateral. O que significa isso? A pessoa que estará falando, ela terá destaque aqui, enquanto os outros estarão aqui na lateral. Ou essa outra opção que é destaque para quem está falando, tá? O mais utilizado é o mosaico. Eu tenho agora, eu tenho essa outra possibilidade de compartilhar material. Então, eu posso vir aqui uma janela. Eu já deixei a pasta que eu quero utilizar, onde eu tenho material, minimizada aqui, ó. Então, a pasta está aqui embaixo. Então, eu posso vir aqui uma janela. Eu quero compartilhar o material. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, né, que já está aberto, está aqui embaixo também. Mas lembrando que a pasta que eu quero está aqui, ó. Então, eu posso clicar aqui. Já vai aparecer a pasta dos meus documentos, do meu computador. E aqui, eu tenho o material, né? Então, um exemplo, né? Eu quero trabalhar aqui esse slide nessa minha aula. Então, eu selecionei. E aí, já vai ficar visível para quem está na minha sala nessa videoaula. Olha aqui, ó. Onde aparece. Está sendo compartilhado e eu posso interromper o compartilhamento. Eu posso deixar também com uma apresentação. Posso deixar assim e passando. Ou posso deixar com uma apresentação clicando aqui, ó. Apresentação de slides ou F5 do meu teclado. E aqui eu vou, então, né? Interagindo com os alunos, dando aula. Olha aqui, ó, no slide. Nesse primeiro slide. Todo o material que eu quero trabalhar com os alunos. Olha aí. Posso passar para o outro slide. Dando sequência, explicando o material. E aqui eu tenho mais ferramentas aí, olha. Eu tenho aqui esse botãozinho de caneta. Que ele pode dar um ponteiro em laser. Para eu explicar minha aula para o aluno. Ele também me dá a opção de caneta. Né? Que eu posso dar destaque, alguma situação. Marcar. Um conteúdo que eu quero chamar a atenção. Um marca-texto. Tá? Eu posso trocar a cor aqui. Porque ele ficou da mesma cor. Então, vou trocar a cor. E tenho também a caneta. Ou melhor, a borracha para apagar. Um por um. Ou apagar tudo do slide. E dou sequência aqui a minha aula, a minha explicação. Certo? Terminei. Eu venho aqui interromper compartilhamento. Interrompi. Saio aqui do modo, né? Dou um ESC para sair do meu modo de apresentação. E volto aqui para a minha sala de aula. Então, aqui eu faço, então, a interação com os alunos. Perguntando se compreenderam o conteúdo ou não. Aí, finalizo. Finalizei minha aula. Só clico aqui. Né? Sair da chamada. Pronto. E dou um tempinho. Tá? Essa aula, ela será formada em vídeo. E vai para o meu drive. Né? Então, eu venho aqui no meu e-mail. Aí, aqui no meu e-mail. Venho no drive. Dependendo do tamanho dessa aula. Suponhamos aí que foi uma aula, né? De uma hora. Então, ele vai levar um tempo para ser formado. Tá? Aí, eu tenho que ter essa paciência para esperar ser formado. Olha, ele ainda não está pronto. Né? Você criou agora há pouco. Então, ele não está pronto. A hora que ele estiver pronto, vai aparecer aqui os primeiros passos. Vocês nesse aqui também, ó. Então, aqui. Isso aqui foi uma outra videoaula que foi gravada. E como é que a gente faz? A gente clica para visualizar. Ou com o botão direito, eu venho aqui em gerar link compatível. Então, clicando aqui, ele vai mostrar essa janela para copiar o link. Aqui ele está restrito. Somente as pessoas adicionadas podem abrir com este link. Eu posso mudar isso aqui. E deixar ou só para quem tem o e-mail da Seduc. Ou qualquer pessoa com link. Vamos deixar isso aqui. Aí, aqui. Qual a função que eu quero dar para a pessoa? De leitor, de comentarista ou de editor? Como é só uma videoaula, eu posso... Um vídeo, né? Eu posso deixar como leitor. Pronto. Aí, eu venho aqui copiar link. Olha, estão vendo aqui, ó. Copiar link. Tá? Copiei. Concluído. Aí, eu venho aqui para a minha sala de aula. Vou em atividades. Criar. Atividades que vocês já sabem, né? Posso... Uma sugestão, né? Link da videoaula do dia, tal. Ou se não, o conteúdo da videoaula. Eu posso colocar aqui. Aí, eu venho em adicionar. Link. E aqui, eu colo, então, o link daquela videoaula que foi para o meu drive. Pronto. Vai ficar aqui, ó. E aí, os alunos podem o quê? Visualizar. Eu penso que é só visualizar, né? E tá pronto. Se você quiser ainda criar uma atividade para eles, né? Pedir para eles criarem alguma situação depois de assistirem a sua videoaula, também pode ser. Então, você vem em criar. Coloca um documento aqui. Vai abrir aquela pasta de documentos, né? Do Word. E aí, você pode dizer aqui, né? Qual a tarefa que o aluno vai ter... Terá que fazer depois de assistir a sua videoaula. Então, é isso, gente. Essa parte aqui eu já expliquei para vocês em outro vídeo. É só vocês reverem. Isso. Obrigada. Fez isso. É só fechar aqui. E tá tudo certo, né? A sua aula já está pronta. Tá? Abraço. Sucesso a todos.